O que será aquele manto usado pelos judeus no momento das suas orações? E ainda mais, será que tem origem bíblica? Será que Jesus, Yeshua ou algum profeta chegou a usar um manto como aquele? Bom, a resposta é sim! Primeiramente, shalom haverim, mashalom khem, hakol besedel. Bem-vindos a esse canal Cultura Israel, onde você conhece bastante sobre Israel. Sobre o hebraico e sobre costumes bíblicos que até hoje, nos dias atuais, são praticados. Eu tenho aqui nas minhas mãos um talit, é assim que se chama hoje em dia. E a resposta para a pergunta que eu fiz é sim! Jesus, ele usou um manto de oração como esse. Você lembra daquele episódio da mulher hemorrágica, onde ela tinha um fluxo de sangue por 12 anos? E ela teve a brilhante ideia, daqui a pouco a gente vai entender por que ela teve essa ideia, de tocar na orla da veste de Jesus para ser curada. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Mas essa palavra está como tzitzit em hebraico. Tzitzit é isso aqui que você está vendo nesse manto de oração original de Israel, que é as franjas da veste de Jesus. Quando nós vamos para os textos em hebraico, nós conseguimos ver uma cultura por detrás de toda essa história. Um manto como esse, Jesus sim usava. Ela disse consigo mesma que queria tocar em suas vestes. Agora a pergunta é, por que? Da onde que ela tirou essa ideia que tocando em suas vestes, ela seria curada? E digo mais, não somente ela, multidões anelavam tocar na sua roupa para receberem a cura. As multidões anelavam tocar nas vestes de Jesus. Sabe por quê? Porque havia uma profecia que quem tocasse nas vestes do Messias seria curado. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça e cura trará nas suas asas. O texto que eu te mostrei fala de asas. No original em hebraico é kanaf, que é a asa das vestes. Se referindo à orla, é uma outra palavra em hebraico que também aparece no Novo Testamento. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam curados. Ou seja, nós vemos aí uma outra palavra em hebraico, que é kanaf, que é asa da veste, se referindo à roupa desse Messias, desse ungido que traria a cura a todas as nações. Então é por isso que o povo, quando anelava tocar na sua roupa, eles já sabiam que se ele realmente era o enviado de Deus, aquela promessa se cumpriria. O uso desse manto passou de geração em geração e começou lá nos tempos de Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Nesse versículo original em hebraico, nós vemos as duas palavras que acabamos de aprender, tzitzit e knaf. Hoje em dia, esse manto de oração, que foi passado de geração em geração, é chamado de talit. E suas franjas, assim como nos tempos bíblicos, representam a memória que se deve guardar os mandamentos de Deus. Agora, perceba uma semelhança nas cores do talit, que tem as listras azuis e o fundo branco, com a bandeira de Israel. Não é coincidência, não. A bandeira de Israel foi desenhada com base no talit original, que é esse azul. Aquela listra que você vê, as duas listras azuis com o fundo branco, está totalmente inspirada no talit, no manto de orações. E para você que tem o desejo de ter um manto como esse, que eu tenho aqui nas minhas mãos, seguro com todo o respeito, produto original de Israel, isso aqui é um certificado de autenticidade. Se você deseja adquirir um como esse, eu te convido a entrar nos comentários aqui desse vídeo. E o primeiro comentário, Cultura Israel, com um link especial, clica, para poder receber diretamente na sua casa, ver as maneiras como fazer chegar na sua casa um elemento tão especial, original da Terra Santa. Até mais, Leitraot!